Música Vai fazer o levantamento, bola pra boca do gol, cruzamento, sumiu de cabeça ali A defensiva de São Lourenço, olha o rebote, bola chutada, carregou, ficou com o Nininho, recolheu lá o camisa 10 Olha o Dieguinho, bola ali pro Felipe, dominou, chegou dominando e chutou Está no meio campo, tem a marcação, escapou bonito, pôs o corpo na frente, faz o lançamento, bola na frente Mas pegava o impedimento ali do Nininho agora, fica ali, olha o Luan, abriu, aqui chegou a seleção agora com o Alain Olha o Alain, bateu a bola, passa por sobre o gol e vai embora, Valdir Ataque, é falta, falta, vai o Gabi, traz, olha a cobrança, bola batida Defendeu a bola, tocou no pé da trava e foi pra fora Manda ali o Valdir, vem pro levantamento o Felipe, faz o levantamento, bola na boca do gol, a bola chegou A bola vai passando e vai ficando aqui do outro lado, choque ali tem jogador no chão, Valdir Dois jogadores caídos, um de São Lourenço e outro da seleção de Centro Cé e o Arco perde Abriu a camisa 10, tem a passada do Chicada, olha no fundo, cruzamento, bola pro Alain Dominou o Alain, girou, bateu, defendeu, a bola tá viva Ele voltou mais atrás com o Luan, já deixou com o Marcones, camisa 7, vem tocando aqui pela ponta direita Olha o chute, João Paulo abraça e segura firme Olha o Gabrião, olha a seleção, vai pra área, pra linha de fundo, bateu, cruzado A bola passa, quis até o Higuinho, carregou, botou com o Dudu, tá na área, invadiu, botou na frente, cruzamento Por baixo, o zagueiro Luiz Gabrião Vem bola ali pra dentro da área, olha o levantamento, a seleção de São Lourenço, olha o Breno Gol Tá lá no canto, quem recebe é o Luiz Gabrião, vai pra cima agora, sai a seleção de Centro Cé Linha de fundo, olha o Chicada, cruzamento, saiu o João Paulo Tira a bola Já cobrado, lá veio o Dudu, camisa 9, se mandou camisa 9, fileirando Tá lá, um corvo, está ali com o Alain, o camisa 9 domina lá pelo setor esquerdo Bota a bola no Chicada, faz o cruzamento, bola na boca do gol, saiu o goleiro João Paulo pra segurar Sobrou, bola pro Chicada, vai na linha de fundo, faz o cruzamento, bola na boca do gol Afasta lá o Breno, tava lá de zagueiro O atacante autou do gol, a bola vai, bola com o Nininho Perdeu, olha o contra-ataque da seleção De Centro Cé, bola esticada pro Kelso A bola foi muito forte, chegou primeiro Tentou escapar, trouxe pro meio, bola aqui pro Luan Ele limpa ali o lance, tá de frente, a batida Ela tocou e fica ali E no lance ali do Luan, bola esticada pro Alain Condição legal, ponta direita, faz o cruzamento Quase toca na bola ali o jogador Ela não ultrapassou a linha Olha o Alain, bateu, a bola desviou Vai chegando a seleção de Centro Cé, saiu João Paulo Pra segurar firme, Valdir Acompanhando pela KU MTV, torcendo ainda pela seleção de Centro Cé Olha o Dudu, se mandou, vai com ele o zagueiro, linha de fundo Chegou, o Marce recebeu, botou bola ali No Marcones, abriu no Chicada, na linha de fundo Olha o cruzamento, saiu o goleiro João Paulo ali de Muecaço Pra cortar o perigo Cada que sai jogando, saiu errado Roubou a bola Olha o Neninho, Dudu, escapou Vai pintar mais um, perdeu Chegou ali de De costa de bola, mas aí depois voltou e marcou a falta Vem pra bola ali Olha o Romário, lançamento pra área Nas mãos do goleiro Valdinho Que vai sair jogando a seleção de São Lourenço Bola esticada na frente Bola ali pro D Chegou no fundo, camisa 10 Cruz logo Chegou no fundo, camisa 10 Cruz logo E o gol Gol Nesse momento Vem pra cobrança o Alain Faz o levantamento Olha a seleção de centro Olha o toque de cabeça Defendeu Na ponta Lá vem bola ali Quem vai pra bola ali O Romário Escapou, linha de fundo Cruzamento Bola pro Bender Subiu de cabeça Nas mãos do goleiro Valdinho É o 7 de São Lourenço O 7 de São Lourenço E o 15 aqui de Cento Cé Lá vem o levantamento Bola na boca do gol A bola passa Toda a extensão da área É o Dudu Vai sozinho Vai pra boca do gol Escapou Botou na frente Vai pintar Gol Chegando ali A bola tá chegando Tá viva Olha a seleção de centro É cabeçada Pegou o goleiro Cabeçada O goleiro João Paulo Valdinho Pessoal de morro Cabeça do tempo Com certeza dia 26 A gente vai tá lá Transmitindo as emoções Olha a bola Chutada A bola vai na trave, bate no gol Vai sobrar ali, para o Gabriel Que empurrou ali para o Matheus Que recolhe, faz o cruzamento, bola lá no segundo pau Bola para o Alain, caiu Manda seguir a vitragem, a bola sai Centro-Sé vai para cima, olha o Gabriel Bola para o Alain, bola para o Gabriel Invadiu a área, bateu Bola para fora, ela passa, vai para fora Mas diz que teve desvio do gol É, Josimar Olha o Gabriel, vai fazer golaço Gol Recolheu camisa 10 Levou lá para a ponta, abriu lateralmente Lá na ponta esquerda Olha o cruzamento, bola nas mãos Do goleiro Valtinho 10 do atacante Dudu Se mandou, ele é rápido Habilidoso, botou na frente Vai pintar golaço 10 do atacante Dudu Se mandou, ele é rápido Habilidoso, botou na frente Vai pintar golaço Relação né Aldair Lá vem bola, olha o Gabriel Linha de fundo, ganhou Fez o cruzamento Pega o goleiro Virada do Chicada lá para o Matheus Ele recolhe, está sozinho Vai arriscar de longe, olha o Matheus Espalma o goleiro João Paulo Não quis Virada do Chicada lá para o Matheus Ele recolhe, está sozinho Vai arriscar de longe, olha o Matheus Espalma o goleiro João Paulo Não quis Desiste, não dá nenhum pontapé Vai jogando bola, seleção de centro Olha o levantamento Bola na boca do gol Pega bem colocado o goleiro João Lá vem a batida Lançamento lá na linha de fundo Olha o cruzamento Bola rasteira Vai sobrar para o Alain Bateu, sobrou Olha o toque, João Paulo Bola está Que não desiste, Paulo A bola passa e vai pela linha de fundo Está terminando o jogo E na chegada ali Ficou reclamando ali De um toque ali do Gustavo E vai de novo para a bola Chegou agora É Música